Teve um bebezinho que nasceu no ambulatório aqui de Blumenau, no AG, é isso aí. Moisés Tucker tá chegando agora pra trazer essa informação fofinha. Fala, Moisés. Um bebê surpreendeu todos ali os trabalhadores do AG do Garcia, aqui da cidade de Blumenau. Na verdade, a mamãe já chegou na unidade em trabalho de parto com 8 centímetros de dilatação. O menino nasceu antes mesmo que a equipe do SAMU conseguisse chegar para levar a mãe até um hospital. O trabalho de parto foi a jato e durou menos de uma hora. Eles foram auxiliados por duas médicas clínicas, uma enfermeira e técnicas também de enfermagem. Não houve necessidade aí de nenhuma manobra após o nascimento. O primeiro atendimento do bebê já foi feito então pela pediatra da unidade de saúde que estava no local. O menino nasceu com saúde e a mãe do bebê e o menino foram encaminhados para o Hospital Santo Antônio aí para os demais procedimentos, os demais exames. E a gente deseja vida longa a esse bebê que nasceu apressadinho e surpreendeu a todos no Ambulatório Geral do Garcia aqui de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu. Aqui na tela comigo, Moisés Tucker. Parabéns, pessoal do AG pelo trabalho. O AG é do Garcia sempre nos acompanhando aí também, né? E aí